O Ultracol e Veda da PECOL para relva artificial é uma solução excelente para unir e colar relva artificial. Tem uma grande elasticidade, resiste aos raios UV e ainda pode ser aplicado em superfícies úmidas. Tem ainda uma aderência extraordinária em vários materiais e para disfarçar a junta da união do tapete é de cor verde e a sua aplicação é rápida como podem ver. Podemos colar, fazer as juntas e retirar as extremidades da relva que se danifiquem. É mesmo fácil de usar. O Ultracol e Veda da PECOL para piscinas é a solução adequada para fazer reparações em piscinas. Preenches, cola e veda, pastilhas, juntas e fissuras. Dá para piscinas de cloro e de sal, resiste aos raios UV e cola em superfícies úmidas e até debaixo de água. Podemos usar para reparar as fissuras e juntas da orla de pedra da piscina, vedar o skimmer ou mesmo colar as pastilhas descoladas. Tem um poder de colagem extraordinário, seja em pedra, betão, cerâmica, PVC ou metal. É a solução mais adequada e resistente e é tão fácil de aplicar. Por isso recomendo estes produtos. Eficácia total, sem dúvidas e com toda a confiança. Tal como eu, os profissionais sabem o que é seguro, o que não dá problemas e reconhecem a excelência da PECOL.